Estrelas Estrelas vão fugindo Entre os faróis e o mar Neste azul que é azul Nosso amor sumindo Entre partífica Entre o norte e o sul Cruzando sobre os raios Antenas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos Em doces guerras frias Não deixe anoitecer Não deixe escurecer O nosso dia Estrelas vão fugindo Entre os faróis e o mar Neste azul que é azul Nosso amor sumindo Entre partífica Entre o norte e o sul Cruzando sobre os raios Antenas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos Em doces guerras frias Não deixe anoitecer Não deixe escurecer O nosso dia Sobre os oceanos Em doces guerras frias Que você não me vê E olha, se você não me vê Sobre os oceanos, em doces guerras frias Não deixe anoitecer, não deixe escurecer O nosso dia E olha, se você não me vê E olha, se você não me vê